E a Petrobras vai doar testes para o diagnóstico da Covid-19. Direto do Rio de Janeiro, Igor Santos conta pra gente. Igor, bom dia. Bom dia, Renato. O que ocorre é uma grande movimentação do governo, das empresas e da sociedade para tentar conter o avanço da Covid-19. Como você já adiantou, a Petrobras vai doar 600 mil testes para diagnóstico da doença, conforme anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. A empresa também disponibilizou cerca de 20 mil equipamentos de segurança e produtos de higiene para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ aqui do Rio. E por falar em doação, o Ministério da Economia recebeu 25 mil máscaras para a prevenção do coronavírus. Isso aconteceu graças à chamada pública feita pela Central de Compras do próprio Ministério. Funciona assim. Qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, pode doar produtos médicos e hospitalares. A lista, além da máscara, tem luvas e álcool gel. Quem quiser doar, pode se inscrever pelo e-mail que a gente mostra aqui, segis.central.doação, sem cedilha e sem til, arroba planejamento.gov.br. Renata.